O Superior Tribunal de Justiça confirmou multa de valor fixo por hectare desmatado em área de preservação ambiental. A segunda turma do STJ considerou legal a multa de R$ 1.500,00 por hectare, totalizando R$ 6.750,00 aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a um homem acusado de desmatar 4,5 hectares de área de preservação ambiental. O valor da multa foi fixado com base no Decreto 3.179, de 1999, já revogado, mas que na época da infração ainda era aplicável. No entanto, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o dispositivo do decreto regulamentar seria ilegal por não prever valor mínimo e máximo para penalidade e reduziu a multa para R$ 225,00, ou R$ 50,00 por hectare destruído. No STJ, a segunda turma deu provimento ao Recurso Especial do IBAMA para reformar o Acórdão do TRF. O relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que o Acórdão do TRF-1, ao reduzir a multa, invadiu o espaço da administração pública, criando um novo critério de penalidade, situação que evidencia violação da legislação federal. O relator defendeu a reforma do Acórdão, que em substituição à administração, alterou a penalidade aplicada pelo IBAMA, que atuou dentro dos parâmetros legais. Durante o voto vista, acompanhando a decisão do relator, o ministro Og Fernandes considerou equivocada a interpretação do TRF-1, de que a multa fixa seria ilegal por não individualizar a pena, e explicou que, ao fixar o mínimo de R$ 50,00 e o máximo de R$ 50,00 milhões para as penalidades, a lei não impôs critério único para o administrador no exercício do poder regulamentar.